Unir. Vencer. Avançar. O dia que o nosso país for menos Brasília e mais Brasil, melhora a vida do povo. Ninguém precisa de novos impostos para criar novos postos de trabalho. Um país que prepara crianças e jovens, que dá a eles qualificação e o futuro, dificilmente irá enfrentar situações tão graves como a que estamos enfrentando agora. Não podemos e não vamos perder o Brasil para a crise. PMDB PMDB